Nós estamos aqui com a Sônia Merchan, ela vai nos falar a respeito das matrículas da Univesp 2020 que se iniciaram hoje, é isso Sônia? Sim, nós estamos fazendo a matrícula da primeira chamada do vestibular referente a 2020. Então nós estamos aguardando aqui os 80 alunos que foram classificados nessa primeira chamada, referente a dois eixos, o eixo da licenciatura, onde os alunos farão um ano de ensino básico, básico para todas as licenciaturas que serão oferecidas e a partir do segundo ano ele vai optar por licenciatura em matemática, licenciatura em pedagogia ou licenciatura em letras. Então o aluno terá um ano ainda para escolher realmente qual licenciatura ele vai optar. Aí depois ele faz mais três anos e aí se forma em uma dessas graduações. E o eixo da computação, nós também temos a oferecer sistema de informação, ele fará um ano e meio básico para as três, né? E depois de um ano e meio ele vai optar, se ele quiser tecnologia da informação, ele fará mais um ano e meio. Se ele quiser ciência de dados, que é uma inovação agora pela Univesp, ele fará mais dois anos e meio que completará quatro. E se ele quiser ser engenheiro da computação, né? E seguir a carreira da engenharia, então ele fará mais três anos e meio completando cinco anos. Então é uma performance bem diferente que a Univesp está implementando e que é um sucesso, né? Porque o aluno tem um tempo razoável para que ele realmente decida o que ele quer ser. As matrículas, elas acontecem a partir das 13 horas até as 21 horas, nos dias de 28 e 29. E posteriormente terá a segunda chamada, terceira chamada e aí tem os dias específicos para as próximas chamadas. Univesp a todo aqui no município de Jaú e estamos muito felizes. Fomos contemplados com um número significativo de vagas e estamos felizes porque é Jaú no ensino superior sempre se destacando. E de graça, né? E de graça, principalmente isso. Aqui nós só trabalhamos com universidades públicas e a Univesp é a nossa maior parceira que é totalmente de graça. A pessoa faz o vestibular, ela paga uma taxinha só para fazer o vestibular, depois ela tem o ensino totalmente gratuito. E aí E aí E aí Tchau, tchau.